O homicídio aconteceu no início da tarde, na cidade de Tapejara. Era por volta de 12 horas, quando uma equipe da polícia militar foi acionada para atender o crime. Um homem ligou na central da PM, informando que dentro de uma casa, no centro daquele município, havia um homem, vítima de disparo de arma de fogo. A polícia acionou a ambulância do município. Quando eles chegaram ao local, a vítima, baleada, já estava em óbito. Segundo o que foi informado pela polícia militar do 7º Batalhão de Cruzeiro do Oeste, é que a vítima, o homem de 37 anos, já possuía várias passagens pela polícia. Ainda, ele acabou entrando em óbito dentro da residência onde ele morava. Do lado de fora, no quintal, um veículo estava parcialmente desmontado. Acredita, então, os policiais que ele estava consertando o carro. A vítima morava há pouco mais de quatro meses na cidade de Tapejara. A casa onde ele foi executado era alugada. E ali, ele morava com sua amásia, que viu o crime e estava bastante assustada. Ela pode ser uma testemunha importante para as investigações da polícia. Diante do crime, os policiais acionaram o IML, peritos do Instituto de Criminalística e Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste. No local, foram recolhidos dez cápsulas de pistola 9mm. A vítima foi atingida por pelo menos oito tiros na cabeça. A polícia realizou patrulhamentos na região, mas o atirador que chegou a pé e fugiu não foi encontrado. A polícia civil segue com as investigações. A vítima foi identificada como Francineide Oliveira, de 37 anos. O corpo foi encaminhado para o IML aqui em Humorama e liberado para os familiares. O país